O que é a organização? Com o novo ginásio, com novas equipes, né? Com certeza. Para um brasileiro desse porte, é totalmente diferente de um campeonato brasileiro. Então, a gente precisava, consequentemente, de uma estrutura maior. Apesar do ASCAD ser uma estrutura muito boa para esse tipo de evento, mas a gente precisava dessa estrutura. Por quê? Para comportar a quantidade de gente que aqui estava. Mas, pode-se notar que a cada dia que passa, a federação vem crescendo. Tanto na sua logística, como em organização. Então, o que a gente quer? É a cada dia que passa, se organizar mais, para futuramente ser considerado tops em organização de evento no Brasil. Hoje, falar na federação é falar em organização, né? E com quantos competidores a gente, quantos inscritos, quantos atletas... Lembrando que todos têm que estar registrados na federação, né? É, com certeza, com certeza. Todos os atletas, nós estamos querendo acabar justamente com essa parte clandestina que existe hoje no jiu-jitsu. Então, todos os atletas têm que estar filiados com suas agremiações, entendeu? Com suas carteirinhas, que hoje é uma exigência da federação em todos os campeonatos. Principalmente por quê? Porque o campeonato brasiliense é um campeonato o quê? Que está no calendário nacional, né? Então, nós temos que ter todos os atletas filiados, bem como suas carteirinhas. É isso aí. Qual seria a palavra melhor para definir a organização de hoje? Competência. É isso aí. Você também trouxe sua equipe, né? Você trouxe atletas para competir. E como for? Foram quantos atletas no total? Hoje eu trouxe uma pequena quantidade. Eu trouxe hoje só 12 atletas. Eu dou aula na Academia Gujiana, em Itaguatiga Norte. Eu já dou aula desde 1997, né? E a cada dia que passa a gente tenta crescer, né? Tanto moralmente, como profissionalmente com a nossa equipe. E foram quantos atletas? Nesse campeonato, 12 atletas. E no total, você sabe dizer? A totalidade de toda a competição foram cerca de 370 atletas. Muitos atletas, né? Com certeza. E muitos elogios, né? Claro que falhas, né? Não tem como não ter. Mas a cada dia que passa a gente tenta melhorar. E com essa melhora, no sentido de que a organização cada dia vai melhorar mais, com certeza a quantidade de atletas também vai aumentar. Ah, isso. Com certeza. Queria presentear você com uma das nossas revistas, do X-Combat, que é a primeira edição de muitas que virão ainda, né? Com certeza. E você gostaria de agradecer? É, com certeza. Eu tenho certeza que essa revista vai ser um grande sucesso nível nacional. E você? Está cobrindo todos os eventos da federação. E os eventos nacionais e internacionais. É isso aí. E você gostaria de agradecer alguém? É, eu queria agradecer em primeiro lugar a Deus. Né? Por nos dar paciência, nos dar saúde, perseverança. Né? E em geral a todos aqui presentes. Não posso agradecer alguém, mas em todos presentes, que colaboraram de uma forma ou de outra para que esse evento fosse realizado. É isso aí. Sucesso, viu? Parabéns pela organização. Muito obrigado. X-Combat Brasília, Fernanda Mendes. É, sucesso. Tchau, tchau. Obrigado.